Música Realizar o sonho de concluir uma graduação não foi nada fácil para a Raíssa, que descobriu uma gravidez assim que começou o ensino superior. No momento que eu matriculei aqui no curso de nutrição na UFMA 2014.12, eu estava grávida da minha filha e aí quando as aulas iniciaram, ela tinha apenas um mês de vida, então é um desafio muito grande a gente deixar um bebê de apenas um mês de vida em casa para encarar uma rotina integral, que é o curso de nutrição integral, e passar o dia inteiro aqui e só olhar a filha de madrugada ou à noite. Agora eu posso dizer que estou realizada, que é um sonho que alcancei, para mim e para ela também. A contribuição dos conhecimentos adquiridos durante os anos estudando na UFMA fez com que Rafael se apaixonasse ainda mais pela biologia. Acredito que o estudo da biologia, ele exerce um papel enorme na formação da pessoa, porque ela faz com que a pessoa veja a natureza, não só a natureza, mas a relação com as pessoas e com tudo que nos cerca de uma forma totalmente diferente. Na segunda noite de colação de grau, 196 alunos confraternizaram com seus familiares e amigos. Um momento mais que especial para os cursos de engenharia da computação e enfermagem. A engenharia da computação está formando a primeira turma, isso também é um grande avanço para a universidade, que está buscando outras áreas, áreas de extrema importância para o mercado de trabalho, para a sociedade, como a engenharia da computação. E também comemorando 70 anos de criação do curso da enfermagem. Então isso é muito importante, são coisas importantes. É um curso que começa e um curso que tradicionalmente já tem 70 anos de formação na nossa instituição. Na verdade eu adentrei no curso, no bacharelado de ciência de tecnologia, depois optei pelo curso de engenharia da computação, depois de um tempo. Aí durante as cadeiras básicas de computação, eu adotei esse hobby de computação e que virou minha profissão agora. Estou muito feliz, é muito orgulho, meus pais estão muito orgulhosos, meus amigos, felicidade total. Estou muito feliz, é muito orgulho, meus pais estão muito orgulhosos,